Olá, crianças! Sejam muito bem-vindas a mais uma aula Reeduca na TV. Como é que vocês estão? Alunos, famílias e responsáveis. Espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Roberta Viana e irei agora me descrever. Mulher negra, estou com cabelo preso, estou com vestido preto e estou aqui para mais uma aula. Vamos lá, pessoal? Essa aula é uma ampliação da aula Um Passeio pelo Rio. Nessa aula, vimos que os equipamentos públicos são instalações e espaços que existem na cidade destinados aos serviços públicos de educação, saúde, cultura, lazer, segurança pública, abastecimento e outros serviços. A escola, por exemplo, é um espaço público destinado à educação. Você aí frequenta a escola da nossa rede, não é mesmo? Nessa aula, eu mostrei para vocês alguns equipamentos públicos que existem no meu bairro, como escolas, praças, clínicas da família e naves do conhecimento. E no seu bairro, existem esses equipamentos públicos? Fique ligado e vamos conhecer mais sobre a nave do conhecimento. Você conhece esse espaço? Já esteve visitando? As naves do conhecimento são equipamentos da Prefeitura do Rio. Será que você está aí pensando que a nave do conhecimento são naves espaciais? Não, não são naves espaciais. São espaços que possuem ambientes interativos que incentivam a busca por novos conhecimentos. Para todo mundo, oferecendo gratuitamente inúmeras opções de oficinas, palestras, cursos, com foco na formação das pessoas na área de tecnologia, além de lazer aos visitantes. Você sabia disso? Eu trouxe aqui uma fotografia da nave. Olha na tela. Essa é a nave do conhecimento que fica localizada no bairro de Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. Crianças, vocês sabem quem esteve visitando a nave? Os personagens do Rio Educa estiveram visitando a nave do conhecimento. Vejam o que eles encontraram por lá. As naves do conhecimento possibilitam o acesso ao meio digital de modo criativo. Veja a Dandara fazendo uma atividade digital bem divertida. Veja agora o cartaz que a Joana encontrou na entrada da nave do conhecimento. Naves do conhecimento oferecem cursos gratuitos, informática básica, economia criativa, tecnologias da informação, robótica e programação, trabalho e empreendedorismo. www.navedoconhecimento.rio Nave do conhecimento Crianças, vocês sabiam que na nossa cidade existem mais naves do conhecimento? Na verdade, são nove unidades localizadas nas zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Vamos descobrir os bairros que possuem as naves do conhecimento? Engenho de Dentro, Irajá, Madureira, Nova Brasília, Padre Miguel, Penha, Santa Cruz, Triagem e Vila Aliança. Vamos localizar no mapa onde ficam localizadas as naves do conhecimento. Temos aqui a nave do conhecimento. Temos aqui a nave do conhecimento, que está localizada no bairro Santa Cruz. Temos também a nave do conhecimento, que fica localizada em Padre Miguel. E a nave do conhecimento de Irajá. Temos também a nave do conhecimento, que fica localizada na Penha. E temos a nave do conhecimento Nova Brasília. Temos também a nave do conhecimento de Triagem. E a nave do conhecimento, que fica localizada na Cidade Olímpica. E a nave do conhecimento de Madureira. E para terminar, temos também a nave do conhecimento, que fica localizada na Vila Aliança. Temos, então, nove naves do conhecimento espalhadas pelas zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Veja agora um dos projetos desenvolvidos na nave do conhecimento em Irajá. Nave do conhecimento Irajá recebe projeto Cine Club nas Escolas. Viram, crianças? Que legal! Vocês podem curtir até uma sessão de cinema nas Naves do Conhecimento. A nave do conhecimento de Irajá recebeu mais de 60 alunos matriculados nas turmas de educação de jovens e adultos. Durante uma sessão especial do projeto Cine Club nas Escolas, com exibição gratuita do filme Extraordinário. E você pode agendar sua visita diretamente pelo site da Nave do Conhecimento, além de ter acesso a cursos online. Para entrar no site da Nave do Conhecimento é fácil. Você vai digitar Nave do Conhecimento.rio Pronto, você já está aqui, ó, na página da Nave do Conhecimento. Aqui, logo na página inicial, você tem acesso aos cursos disponíveis. Aqui tem as notícias. As unidades, como nós já vimos na nossa aula, aqui você acessa todas as unidades da Nave do Conhecimento. Viram, crianças? Quanta coisa legal podemos encontrar na Nave do Conhecimento. Procure saber se no seu bairro existe uma Nave do Conhecimento. E vá lá conferir tudo o que eles têm a oferecer. Crianças, espero que vocês tenham gostado. Nessa aula, nós vimos o que são equipamentos públicos e conhecemos a Nave do Conhecimento. Foi um prazer estarmos juntos. Continuem aqui ligadinhos no Rio Educa na TV. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.